Bençoe, deixa eu fazer aqui uma ilustração pra vocês aqui, vocês vão compreender claramente, veja, ilustração aqui de dois frutos, um maduro demais, que caiu sozinho do pé da mangueira e o outro verde, ambos os dois estão difíceis de chupar, o verde não dá pra chupar, maduro demais também é um pouco difícil, está muito mole, mas veja só, o ser humano ele não pode ser nem verde e nem maduro demais, porque estraga, ele tem que estar no ponto, no equilíbrio, no meio dos dois, nem verde, porque senão se torna áspero, se torna duro, está duro, a manga está dura, o fruto, ou maduro demais, está mole demais, tem pessoas que são mole demais, mole, mole, mole e não resolve nada, tem deles que são duros demais, também não dá certo, então fique no meio dos dois, no equilíbrio, no equilíbrio, no equilíbrio que você vai alimentar outras pessoas, vai alimentar, alimentar outros, então que Deus te abençoe, te ajude, amém.